Que delícia estar aqui com vocês, hein? Vem, amor, que amor é essa? Esse eu sei. Esse entente, a minha pressa, não me diz que eu tô errado. Eu tô seco. Vamos cantar o outro. Eu tô molhado. Deixe as contas que você dá as contas. O que interessa? Eu quero ver o banho. Vai ser amor de madrugada. Vai ser amor de madrugada. Dá um bom jeito de virada. Vai ser amor de madrugada. Vai ser amor de madrugada. Vai ser amor de madrugada. Dá um bom jeito de virada. Larga o logo desse espelho Não reparou que eu tô até vermelho Tá ficando tarde no meu entretor Logo o som bate Deixa as contas que duvidas contas O que resta pra nós é Fazer a morte e madrugada Há um conceito de virada Fazer a morte e madrugada Há um conceito de virada Eu quero ouvir vocês Fazer a morte e madrugada Amor com jeito de virada Fazer a morte e madrugada Há um conceito de virada Há um conceito de virada Fazer a morte e madrugada Fazer a morte e madrugada Há um conceito de virada Há um conceito de virada Vem! Vem!